Que tal investir em ETFs da Alemanha, Austrália, Japão, Suíça, sem sair do Brasil? 26 BDRs de ETFs estão chegando e vamos explicar quais são eles. Fiquem de olho no cafeína de hoje. Amiguinhos e amiguinhas, o que falaremos hoje, Duane? Você, eu, Samy Boy, já pensou em investir muito além de companhias brasileiras? Muito além de companhias norte-americanas? Tipo, intergalácticas, do que estaremos falando? Bom, vamos lá. Com os BDRs de ETFs é possível investir em empresas, não só do grande irmão do norte, como também da França, Austrália, Canadá, Japão. E índices de dividendos, de ouro, de criptomoedas e muito mais. Sensacional. A B3 disponibilizou 26 novos BDRs de ETFs e nós vamos falar muito a respeito deles hoje. Eu lembro do professor lá do Chico Alisson falar tim-tim por tim-tim. Não, eram os mínimos detalhes. E quem era o tim-tim por tim-tim? Eu lembro de um tim-tim por tim-tim. Vocês são o capitão Adok e tim-tim. Desde fevereiro que o investidor brasileiro tem acesso a 11 BDRs de ETFs através da B3. São fundos que replicam índices globais como o S&P 500, o MSCI China, entre outros. Um mês depois entraram mais 12 BDRs dessa categoria, porém replicando índices, por exemplo, do Reino Unido e da Alemanha. Agora a B3 e a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, disponibilizaram 26 novos BDRs de ETFs, entrando França, Suíça, Austrália, Canadá, que ainda não faziam parte, não eram protagonistas da nossa querida Bolsa Brasileira. Pois é, e agora fazem parte desse portfólio. Uma outra novidade é um fundo com foco em ESG, relativo às melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, e também em dois BDRs de ETFs referenciados no mercado imobiliário americano, chamado REIT ou Real Estate Investment. Eles são os primeiros na categoria a serem negociados por aqui. Então, novidades na Bolsa, hein? Bem legal isso aí. O Cafeína foi investigar estes 26 novos BDRs, para você não ficar apenas olhando uma lista sem saber ou entender quem são, como vivem, onde se alimentam. No Invest News Reporter você verá. Além disso, nós que somos chegados à Morningstar, que é uma empresa internacional, e pedimos para eles os rendimentos e a classificação da casa. Ou seja, como a Morningstar avalia esses fundos? Vamos lá. Dos 26, três foram classificados com cinco estrelas. São eles, iShares Core Dividend Growth ETF, o iShares US Medical Devices ETF e o iShares Currency Hedged. Desses, o que apresentou a maior rentabilidade em um ano foi o Dividend Growth. Esse ETF é focado em dividendos e, consequentemente, em empresas de vários setores. Tem um bom histórico de crescimento e um bom histórico de pagamento de rendimentos. Ele acompanha um índice americano de dividendos, que é listado na NISE, Bolsa Norte-Americana, sediada em Nova Iorque. As cinco empresas de maior peso desse fundo de índice são Microsoft, Apple, Pfizer, Johnson & Johnson e JP Morgan. Os setores em que o fundo está mais exposto são de tecnologia 20%, finanças 18%, saúde 17% e indústria 12%. Já o iShares Currency Hedged é composto por ações de grande e média capitalização na Europa, Austrália e Extremo Oriente, com proteção ao dólar. Pelo menos 24% de sua exposição está no Japão, seguida de 14,5% no Reino Unido, 11,6% na França e 9,6% na Alemanha. Entre as empresas que compõem o índice, ou melhor, o fundo, a Nestlé é a de maior peso. Muito interessante. Agora dos ETFs com cinco estrelas, o que mais rentabilizou nos últimos cinco anos foi o iShares e o S Medical Devices. É um ETF focado em companhias que distribuem dispositivos médicos. Entre as empresas que têm maior exposição no índice estão Abbott Laboratories, Thermo Fisher Scientific e Medtronic. Porém, são desconhecidas de muitos investidores brasileiros. Elas são grandes empresas, mas por aqui não fazem parte do nosso dia a dia, pelo menos no papo de botequim do investimento. No awareness de marketing. A questão agora é aguardar a B3 liberar esses 26 novos ativos para o investidor pessoa física, já que, por enquanto, são de acesso apenas aos investidores do tipo denútil, ou seja, qualificados. Isso é, aqueles que têm pelo menos um milhão de reais investidos. Mas tanto a B3 como a BlackRock já sinalizaram que é apenas uma questão de tempo para liberar para o investidor comum. A B3 tem feito várias liberações nesse sentido, vários outros BDRs que estavam exclusivos apenas a investidores qualificados agora, estão disponíveis ao público em geral, então isso aí vai acontecer, não resta dúvida, é só questão de tempo mesmo. E nós também trouxemos um levantamento da B3, que é o último boletim mensal dos BDRs de ETFs já negociados. Os números impressionam. Em dezembro de 2020, a B3 contava com apenas 419 investidores de BDRs de ETFs. Em março, o número saltou para 3.842, sendo que a maior parte corresponde ao investidor pessoa física. 3.700 desses, 3.800 e pouco. Mas apesar da proporção de investidores pessoa física ser bastante considerável no total de investidores que aplicam em BDRs de ETFs, os investidores pessoa física detêm apenas 4% do volume negociado. Os investidores institucionais, mais de 46% e os não residentes, mais de 48%. Ou seja, a proporção é muito maior em termos de volume dos estrangeiros e dos institucionais. Pela Doni de Nuti, que é a pessoa física, ou pela Nuti Incorporated? International Inc. Sabe que eu ainda não invisto em BDR de ETF, mas... Nem no IVV B11? Não. Para quem não sabe, aquele que segue o S&P. O S&P 500, não. Minha exposição é 95% do Brasil e o que não é Brasil é através de COIS. COIS. Ah, aqueles COIS mais antigos. É, eu deixei lá e tem que vencer aí. Mas eu estou gostando bastante desses ETFs, esses BDRs de ETFs. Eu acho que é um bom jeito de diversificar, expõe o risco a outros países, não só o Brasil, a outras companhias, pega estratégias diferentes. Vou considerar aí um cascalho. E o volume negociado, Doni, sobre isso, 160 milhões de 2020. Mas aí deu um salto para 1 bilhão 769 milhões em 2021. Ou seja, um crescimento de 11 vezes. E aí a gente está falando em questão de 3 meses. E é lógico que nós trouxemos aqui quais são os BDRs de ETFs que têm sido os mais rentáveis para os investidores. De acordo com a B3, no período entre 26 de fevereiro e 31 de março, o US Aerospace Select Divid, MSI México e MSI Brasil foram os ativos que mais trouxeram retorno aos seus acionistas. E olha que interessante, o ativo que mais rentabilizou no período analisado foi um ETF que acompanha a indústria de aviação e defesa nos Estados Unidos. O US Aerospace concentra empresas ligadas à indústria aérea americana, exemplo de montadoras e distribuidoras. Isso mostra a amplitude do mercado externo quando falamos de investimento e como temos uma pista para decolar. Já quando a gente analisa um período maior, quem ganha no quesito rentabilidade é o Select Divid. Ele foi o BDR de ETF mais rentável entre novembro e março, segundo a B3. Esse é um ativo com exposição a empresas americanas com histórico constante de dividendos. Esse fundo de índice está exposto a 100 empresas listadas nos Estados Unidos com registro mínimo de 5 anos de pagamento de rendimentos. Nesse ETF, o setor de maior apeso é o de energia, com 2,17%, seguido por comunicação e, em terceiro, bens de consumo. Agora vamos fazer um outro recorte. O dos 5 BDR de ETFs mais negociados entre novembro e final de março. Olha como já muda o cenário. O que vem em primeiro lugar é também o de maior patrimônio líquido quando comparado aos seus pares, 523 bilhões de reais. O Trust MSI US rastreia o desempenho de ações de média e grande capitalização nos Estados Unidos. Em segundo lugar, temos o MSI ACWI. Esse ETF busca o desempenho de ações de média e grande capitalização em 23 mercados desenvolvidos e 27 emergentes. Ou seja, tem ações de países como Canadá, Bélgica, Hong Kong, Índia, Rússia, Egito e até nosso querido Brasil. Em terceiro e quarto lugar estão os fundos MSI Ásia e o Core S&P. Ambos replicam os principais índices da Bolsa de Valores dos respectivos países. O Ásia replica o Ibovespa, digamos assim, asiático. E o Core S&P replica o S&P 500, um tipo de Ibovespa americano com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Em quinto vem um não menos interessante que os demais. O TRT MSI está exposto a uma gama bem ampla de empresas da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente. Esse é um produto que traz bastante diversificação, além de acompanhar desempenho de mercados envolvidos, excluindo só Estados Unidos e Canadá. Ele tem grandes empresas já conhecidas pelo investidor brasileiro, exemplo de Nestlé, que aliás tem o maior peso nesse ETF. Além da empresa suíça, o TRT conta com Unilever, Softbank, Sony, AstraZeneca, L'Oreal, Allianz, entre outras companhias. O Japão corresponde a 23,5% dos seus ativos, seguido por Reino Unido, França, Alemanha e Suíça. Os ETFs são fundos de índices. São maneiras simples e de baixo custo para conseguir se expor ao mercado acionário. Eles buscam replicar um índice, então você pode replicar o Ibovespa. Já os BDRs são recibos de ações listadas no exterior e negociadas aqui. Negociar BDR é a mesma coisa, ou pelo menos é equivalente a comprar ações, sendo que neste caso você não tem ação diretamente, e sim o recibo destas ações estrangeiras. E a comodidade está na B3. Nesse caso aqui, o que acontece? Você está comprando BDRs de ETFs, ou seja, você está comprando aqui no Brasil o recibo de índices de vários países. E esses índices podem estar ligados à Europa, Ásia, Estados Unidos, empresas de diversos segmentos. Então você consegue, sem sair do Brasil, sem sair da B3, sem sair da sua corretora, ter um investimento diversificado, não só em termos de quantidade de empresas e setores, mas também de países em que você está exposto. Ou seja, com um valor de entrada baixo, você consegue uma diversificação de setor, de moedas, riscos de países. É um bom caminho para a diversificação. É, como a gente viu, tem ETFs de dividendos, de aviação, da Força Aérea Americana, de países emergentes, países desenvolvidos, de área médica, de ouro, de prata, de criptomoedas, de big techs. Tem muitos. Essa diversificação é o ponto positivo desse tipo de investimento. Você pode aplicar de acordo com o setor que você vê maior potencial, que te agrada mais, que tenha na sua percepção uma vantagem olhando para frente e para o futuro. E ao fazer isso, expõe parte da sua carteira a ativos internacionais e reduz o risco geográfico. Em um cenário incerto como o nosso, vale a pena você pensar nisso. Lembrando que o Brasil nunca tem terras ou mares calmos por aqui. É sempre com emoção. É, então tem reformas para ser votado, depois tem eleição, enfim. Aqui, para quem não gosta de emoção, o mercado brasileiro costuma não ser a preferência. Exato. E aí você pode estar se perguntando, mas, afinal de contas, como é a tributação de um BDR de ETF? Interrogação. Como? Como? Aí vale a regra dos BDRs. Incide uma alíquota de 15% sobre o lucro e não existe taxa de isenção até 20 mil reais, como acontece com as ações. Então, independente do valor que você venda, tem lá 15% sobre o rendimento que você conseguiu neste investimento. E aí você vai em cima, né, do, desfazer o recolhimento em DARF, que também funciona para quem opera em ações. Então, deve ser emitido até o último dia útil do mês seguinte a que você realizou a venda com o lucro. Vamos deixar aqui a lista de BDRs e de ETFs na descrição do vídeo. Então, não deixe de seguir não só a descrição, o comentário. Sempre tem matéria, análise sobre BDRs e outros ativos. No Invest News, dê aquela conferida lá e compartilhe comentários. Giro de notícias chegando. A Alpargatas, dona das marcas Havaianas e Osklen, assinou um acordo para a compra da startup de tecnologia I-Oasis por até 200 milhões de reais. O pagamento deverá ser feito em 5 anos, parte em dinheiro e parte em ações. A startup continuará operando de forma independente e criará uma equipe exclusiva focada no crescimento da marca Havaianas. Um grupo chileno prepara um fundo de 300 milhões de dólares para impulsionar o desenvolvimento do hidrogênio verde. A Fundación Chile, uma ONG, público-privada, com foco no desenvolvimento sustentável, está captando recursos para investir em energia limpa. O projeto servirá para uma alternativa aos combustíveis fósseis nas operações industriais e no transporte. Combo de vacinas? Uma decisão controversa de autoridades sanitárias da França e Alemanha tem indicado que pessoas entre 55 e 60 anos, já vacinadas com a primeira dose de Oxford-AstraZeneca, recebam como segunda dose o imunizante da Pfizer ou Moderna. Porém, o combo não é recomendado pela OMS, já que ainda não há estudos sobre as possíveis consequências dessas combinações. Na França, as decisões devem afetar 530 mil pessoas. Muito bem, esse foi um programa robusto, hein, Samiboy? Gostei. É bom, é um assunto relativamente novo. Você gostou também ou não? Conte aí para a gente no campo de comentário, porque se não tiver gostado, a gente não volta a este assunto, caso tenha gostado. Nunca mais. É, e a gente pode voltar. Então, nos dê este feedback, deixando o seu comentário, beleza? E também aproveite para dizer quais outros temas você gostaria que a gente abordasse com esta análise, esta profundidade que cá se fez presente neste programa de hoje. Nós gostamos, tentamos, pelo menos, ou gostamos de pensar que conseguimos. É isso, dentro de um limite temporal que seja factível para que você não pule o vídeo. Se chegou até aqui, acho que atingimos o nosso objetivo. Tchau! Obrigado, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho